Música Ó São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, Senhor, invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se. Traga o vosso rosto e esperança e abri os meus caminhos, com sua couraça, sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade. Eu andarei vestido para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão, Facas e lances se quebrarão, se em meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão, se em meu corpo tocar. Ó glorioso, nobre cavaleiro da cruz vermelha, vós, que com sua lança em punho, derrotaste o dragão do mal, Derrote também todos os problemas que por hora estou passando. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, estendei-me seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que agora vos peço. Ó glorioso São Jorge, neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada e o seu poder de defesa eu possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho. Ó glorioso São Jorge, dá-me coragem e esperança, fortalecei-me a fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Ó glorioso São Jorge, traga paz, amor e harmonia ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão em minha volta. Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito, guiai-me, defendei-me, protegei-me de todo o mal. Eu sou de São Jorge e ninguém me pega. Eu sou de São Jorge e ninguém me pega. Eu sou de São Jorge e ninguém me pega. Salve São Jorge, salve Ogum, salve Cavaleiro da Lança Vermelha, tríade de poderes unificados. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.